olá galerinha tudo bem com vocês bem com vocês estejam bem estou aqui mostrando um pouco indo descendo para o meu bairro agora mostrando o meu bairro aqui é a praça dos professores hoje é dia 3 de 12 de 2020 tá vendo aqui é a praça dos professores e aqui é a casa da mistura estou indo agora para a minha casa descendo para a vila regina taquera aqui eu acho que é o meu é o cruzeiro humilde é uma coisa de escola aqui é cidade de carvalho e aqui eu tô indo para a vila regina taquera queria pedir um favor pra vocês curta comenta compartilha deixa aquele like maroto ative o sininho para receber as notificações que é piva filmmaker no youtube e siga no meu é nas minhas redes sociais que é blog do piva cantizane facebook pinterest twitter instagram meu whatsapp para contar amizade ao quinze nove 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 oito e oito e sete trinta e cinco estou mostrando um pouquinho do meu bairro estou descendo para vila regina curta comenta compartilha deixa aquele like maroto ative o sininho para receber as notificações hoje é dia 13 de 12 de 2020 estamos quase chegando no natal e réveillon ano novo ainda estamos na pandemia do coronavírus não acabou essa praga ainda pessoal do vírus chinês agora vou descer a viela estou gravando com uma câmera pequenininha da canon power shot sd 800 e s digital help imagem estabilize até estabilizador de imagem mas não é igual três eixos só as câmeras modernas tem estabilizador de imagem com três eixos tem estabilizador de imagem com três eixos tem estabilizador de imagem com três eixos hoje está um calor muito quente está vendo aqui a viela da vila regina e taquera está bem iluminado está bem iluminado vou dar um pause depois eu volto gravar mais até a próxima e fique com deus fui tchau galerinha tchau tchau tchau